Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rostudo Mistrado, sejam muito bem-vindos à minha cozinha. E a receitinha que eu trago pra vocês hoje, gente, é muito fácil, é simples, rapidinha e deliciosa. Que é a receita de uma cueca virada, orelha de gato, grustole, enfim. Qual é o nome que você conhece dessa receita? Se você conhece por outro nome, deixa aqui nos comentários pra eu saber também, tá? Porque eu conheço por cueca virada. E essa receita, gente, ela é muito especial, porque quem mandou pra mim foi a minha querida amiga lá de Londrina. Obrigada, amei. Aqui em casa todo mundo amou a cueca virada. Ficou realmente incrível, gente. Fica macia e fica bem sequinha. Olha, deliciosa mesmo. Aí eu quero trazer essa receitinha pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí nessa casa também, tá? Então cole em mim, não pula o vídeo e a gente vai pro receita. Então, bora! Então já vamos iniciar aqui a preparando a nossa massa. Ó, vou usar dois ovos inteiros. Meia xícara de leite, né? Ou seja, 100 ml, que essa minha xícara aqui, ela tem 200 ml. Uma colher de sopa de manteiga. A minha, eu amoleci ela no micro-ondas, tá? Se a sua não tiver com temperatura ambiente, coloca um pouquinho no micro-ondas. E uma colher de sopa de fermento pra bolo. Vou mexer aqui. Vou acrescentar também meia xícara de açúcar, tá? E a farinha, ó, vou adicionando aos poucos, até dar ponto. O que eu vou adicionar aqui também, eu vou colocar uma colher de sopa de cachaça. Ou se você não tiver, pode usar o vinagre de álcool. Pronto, agora eu vou levar minha massa aqui pra bancada e vou sovar com as mãos aqui. Até dar ponto. Aí, o que eu não falei pra vocês, se vocês for usar a manteiga que já tem sal, você não precisa acrescentar sal. Mas se a sua manteiga for sem sal, coloque uma pitadinha de sal, tá? Ó, prontinho. Sovei aqui por aproximadamente 5 minutinhos. Fica uma massa assim, ó, bem lisinha, bem bonita. Aqui foi em total 450 gramas de farinha de trigo, tá? Mas vai dosando aos poucos, até você dar o ponto na sua massa. Vou vir agora aqui com a folha de laxo filme. Vou enrolar aqui a minha massa. Pronto, a massa descansou aqui por 10 minutinhos. Agora a gente vai borrilhar aqui farinha pra abrir aqui a nossa massa. E com um rolo, a gente vai abrir. Pronto, ó. Abre aí na espessura mais ou menos de meio centímetro, tá? E, olha, fica uma massa bem bonita. O que você vai ficar atento na hora que você estiver dando ponto na sua massa, porque no meu caso aqui, a minha receita, eu usei 450 gramas, tá? Mas vai depender muito da farinha que você vai estar usando e do tamanho dos ovos, tá? Então, pode ser que você vai precisar de um pouquinho mais de farinha ou talvez um pouquinho menos, tá? Agora aqui eu vou cortar ela, tirar essas beiradas aqui em volta pra deixar ela bem certinha. Isso aqui a gente reserva e depois a gente abre de novo. Pronto, ó. Fiz tipo retângulo. E essa massa que sobra, a gente enrola aqui porque já a gente vai abrir ela também. Aí eu vou vir assim, com um cortador de pizza, tá? Se você não tiver, pode usar uma faquinha que vai dar certo também. Vou medir aqui, mais ou menos, dois dedos, tá? De largura. E vou cortar em tiras aqui. E aqui, vamos medir quatro dedos. Assim. Aí, agora, venho aqui no meio e faço um cortinho sem cortar no final, tá? Só no meio mesmo. Se você não tiver, isso aqui pode vir com a faquinha que dá certo também, ó. Vou fazer um cortinho aqui, ó. Ó. Tá? Aí, feito isso, você vem aqui com um lado, você coloca dentro, puxa e faz isso, tá? Vem aqui de novo. Só um lado. Coloca aqui, dentro e... Pronto. Bem simples, bem fácil, tá? Vou fazer agora aqui com todas e já volto com ela prontinha. Pronto, gente, ó. Finalizei. Rende bastante essa receitinha aqui, tá? Agora, nós já vamos lá pro fogão aquecer o nosso óleo. Pronto, gente, ó. Já liguei o fogo, já tô aquecendo o meu óleo. Aqui, eu tenho um litro de óleo, tá? Vou deixar ele aquecer. E aqui, eu já tenho um prato preparado com papel folha, tá? Pra gente depois colocar aqui pra escorrer. Então, só vamos esperar só mais um pouquinho até o óleo ficar aquecido e já mostro pra vocês o ponto. Pronto, ó. Vou ver aqui se o meu óleo já está no ponto. Eu vou pegar um pedacinho de massa e vou fazer o teste. Se subir, é porque o meu óleo já está no ponto. Aí, eu já posso começar a fritar. Ó, subiu. Isso quer dizer que o óleo já está bom. Então, vamos iniciar aqui. E aí, você vira. Aqui, ó. Ficou moreninha assim, douradinha. Tá ótimo. Já tira. Pronto, ó. Todas fritinhas. Agora, vou vir aqui com meia xícara de açúcar, tá? E uma colher de sopa de canela em pó. Misturar aqui. E vou vir com a minha cueca virada. Vou passar no açúcar. E vou reservar. Vou fazer aqui com todas, tá? Pronto, gente. Finalizei. Passei aqui todas no açúcar com a canela. Claro que é opcional. Se você não gosta de canela ou não quer passar no açúcar, não precisa, tá? Porque fica gostoso do mesmo jeito. Agora, eu vou mostrar pra vocês como fica essa massa aqui por dentro, gente. Sequinha, macia. É uma verdadeira delícia, gente. Fica realmente sensacional, tá? Com a cachaça na receita, ela deixa a sua massa bem sequinha. E ao mesmo tempo, fica aquela massa bem macia. Olha isso. Incrível. Incrivelmente delicioso. Fazem aí, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pro cafezinho da tarde, olha, é perfeito, tá certo? Fica realmente delicioso. Se você gostou da receita, gostou do vídeo, então, eu convido você a deixar claro o seu positivo aí pra fortalecer meu trabalho. E se ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever e vir aqui fazer parte da nossa família. Aqui embaixo tem o botãozinho vermelho. Se inscreva, aperta ali. Não se esqueça de apertar o sininho, porque assim o YouTube te notifica de todas as delícias que a gente trazer aqui pra vocês, tá bom? E eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui na nossa família. Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Beijo. Agora, vou fazer meu café. E olha, me deliciar com essa coéca virada aqui, porque tá irresistível. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.